Você tem medo de estar sozinho? Tem medo da solidão? Então este vídeo é para você. Ouça com atenção. Uma vez um homem subiu ao topo de uma montanha e ficou muito feliz. Pareceu-lhe que ele era a única pessoa a subir a montanha. Nesse momento, seus olhos caíram sobre um monge sentado sozinho e meditando. O homem ficou surpreso ao vê-lo em um lugar tão solitário. Surpreso, ele foi até o monge e perguntou, O que você está fazendo aqui em um lugar tão solitário? Não tem medo de estar em um lugar assim? O monge abriu seus olhos e disse, Estou meditando aqui. Eu vivo sozinho nesta montanha e não tenho medo algum. O homem perguntou novamente, surpreso, Como você vive sozinho nesta montanha? Você não sente solidão? O monge sorriu e disse, A solidão há muito tempo é associada a uma perspectiva negativa. E as pessoas frequentemente tentam evitá-la. Mas a verdade é que existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. A solidão é o sentimento de se sentir sozinho. Já a solitude é quando você sente prazer com sua própria companhia, não se sentindo sozinho de fato. Existem muitas vantagens em estar sozinho, o que me faz preferir apreciar minha própria companhia na maior parte do tempo. Ouvindo isso, surpreso, o homem disse, Senhor, eu vivo em uma cidade onde a vida é muito agitada. Estou sempre na companhia de colegas, amigos ou da minha família. Portanto, não estou acostumado a estar sozinho. Quando estou sozinho, começo a me sentir entediado e pensamentos negativos começam a surgir na minha mente. Por favor, me diga como posso também desfrutar dessa tal solitude e quais são os benefícios de estar sozinho. Bem, se você realmente está ansioso para saber, vou te contar. Então o monge começou a explicar. O primeiro benefício de estar sozinho é que pode torná-lo mais eficiente. As pessoas que passam a maior parte do tempo sozinhas são mais eficientes em seu trabalho. Isso ocorre porque estar sozinho torna a mente mais focada, o que permite que realizem seu trabalho com mais concentração e em menos tempo. Quando estamos entre pessoas, nossas energias se dispersam. Mas quando passamos tempo sozinhos, nossas energias se concentram em um único lugar. É por isso que as pessoas que passam a maior parte do tempo sozinhas têm maior concentração de energia e foco, o que as permitem realizar seu trabalho de forma mais eficiente e em menos tempo. O monge prosseguiu com o segundo benefício. O segundo benefício de estar sozinho é que estimula ideias e criatividade em nós. Quando estamos sozinhos, novas ideias surgem em nossa mente. Essa é a razão pela qual nomes como Einstein, Newton e outros cientistas puderam inventar o que fizeram, graças ao poder da solidão. É por isso que todos os artistas gostam de estar sozinhos, pois a solidão traz novas ideias e pensamentos, permitindo que a mente vagueie pelo céu das infinitas imaginações. O que pode dar uma nova dimensão para os pensamentos e permitir que realizem muitas coisas novas. Portanto, se você deseja realizar algo em sua vida, deve passar algum tempo em solidão. O mestre seguiu com o terceiro benefício. O terceiro benefício da solidão é que as pessoas que passam tempo sozinhas aprendem mais rapidamente do que outras. Existem duas razões para isso. Uma é que o nível de concentração delas é alto. A segunda é que essas pessoas passam mais tempo explorando coisas ou lendo livros, o que faz com que seus cérebros se tornem mais capazes de absorver conhecimento. É por isso que aprendem mais rapidamente em comparação com os outros. Portanto, estudantes ou outras pessoas envolvidas em trabalhos mentais devem tentar passar algum tempo sozinhas todos os dias. O quarto benefício da solidão é que aqueles que passam tempo sozinhos são mais felizes do que os outros. Dizem que a felicidade sempre vem de dentro. Aquele que não pode ser feliz sozinho não pode ser feliz mesmo no meio de milhares de pessoas. Aqueles que passam tempo sozinhos aprendem a ser felizes consigo mesmos. Eles se sentem completos e se consideram seus melhores amigos. Uma vez que você se torna seu próprio amigo, você sempre pode ser feliz consigo mesmo. Não é preciso procurar a felicidade lá fora. Você se sentirá feliz onde quer que esteja. O monge agora parou por um minuto contemplando a paisagem e prosseguiu com calma com o quinto benefício. O quinto benefício é que as pessoas que passam tempo sozinhas são bons ouvintes e ganham respeito na sociedade. Pessoas extrovertidas são mais impacientes e não ouvem completamente os outros, frequentemente interrompendo a fala das outras pessoas. Elas se tornam mais tagarelas e, por causa disso, perdem o respeito na sociedade. No entanto, aqueles que passam tempo sozinhos desenvolvem a paciência. Quando conversam com os outros, ouvem pacientemente até que a pessoa tenha terminado de falar. Eles permanecem em silêncio na maior parte do tempo e pensam antes de falar. Então, quando falam, as pessoas ficam impressionadas e desenvolvem um senso de respeito por eles. Isso os torna mais queridos pelos outros e lhes garante mais respeito na sociedade. O monge, percebendo que o homem estava mudo sem interromper seu raciocínio, continuou com o sexto benefício. O sexto benefício é que melhora seus relacionamentos. Isso pode parecer contraditório, mas o silêncio e a solidão, na verdade, aumentam o vazio e a capacidade de se conectar com os outros. A solitude pode ajudá-lo a apreciar as pessoas em sua vida e a identificar problemas nos relacionamentos, bem como reconhecer seu próprio comportamento e hábitos. Isso pode melhorar seus relacionamentos de forma significativa. O sétimo benefício é que pode melhorar sua saúde mental e cerebral. A solidão e o silêncio são maravilhosos para a saúde do seu cérebro. Tornam a mente calma e pacífica, reduzindo a produção de cortisol, que é um hormônio do estresse, e aumentando a produção de dopamina e serotonina, que são hormônios da felicidade. Isso faz com que você se sinta mais feliz do que antes. O monge prosseguiu com o oitavo e último benefício. O oitavo benefício é que passar tempo sozinho ajuda na meditação e aumenta sua autoconsciência. Todos sabemos o quão importante é praticar a meditação para viver uma vida relaxada e pacífica no mundo agitado de hoje. No entanto, a meditação não é para todos. Requer que você sente sozinho por longos períodos. Concentre sua mente e tenha paciência e disciplina. Todas essas qualidades vêm naturalmente para uma pessoa acostumada a passar tempo sozinha. Portanto, aqueles que passam tempo em solidão podem facilmente praticar a meditação. Além disso, quando você se senta em silêncio consigo mesmo, todas as suas máscaras públicas e regras sociais são deixadas de lado e você está sozinho com seu verdadeiro eu. Você pode começar a acessar um conhecimento mais profundo sobre si mesmo e se sentir confortável com quem é. Isso aumentará sua autoconsciência e o tornará mais atento. Depois de ouvir isso, o homem ficou cheio de gratidão e havia um brilho em seus olhos. Ele assimilou as palavras do monge em seu coração e decidiu passar algum tempo sozinho todos os dias. Ele se curvou para o monge e partiu. Somos a sábia consciência, conectando-se com a essência humana. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti